Fala aí, galera. Fala aí, pessoal. Estamos aqui novamente, Space Engineers. Boa noite a todos. Estou eu aqui, sentadinho aqui no meu banco aqui. Mesmo banco... Aí, peraí. Ué? Teve atualização, pessoal. Meu Deus do céu. E agora eu já não sei. Ah, tá. Teve atualização e os caras... Bug fixing, né? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. É. Teve tal dos bug fixing, né? Conserto de bug. Implementar alguma coisa. Melhoraram os... Meu Deus, como é que chama? Os pistões e acho que os rotores também. Bom, vamos lá, então. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto. Agora são 20 para as 9 da noite. E o meu celular tá atualizando aqui, sincronizando. Eu vou desligar o... Vou desligar o Wi-Fi dele. Não quero gastar meu upload e download pra não atrapalhar a transmissão. Os planos de hoje, Coyote, os planos de hoje são os mesmos de ontem, né? A gente continua com o projeto Temar, né? E eu... Bom, enfim. A gente tem que colocar os satélites pra funcionar. Marcuan, boa noite. Tudo bem, cara? Vai querer entrar aqui, cara? Se você quiser entrar, vou ter que reiniciar isso aqui, hein? Vai querer entrar ou não? Acho que eu vou ter que reinicializar o jogo. Por que eu fui tirar do multiplayer? Essa minha roupa não tá muito legal, né? Não tá o amarelo de sempre, né, velho? Não, o meu amarelo. Satélites. Vai querer entrar, Marcuan? Se você quiser entrar, eu vou ter que... Ah, deixa eu colocar pra marcar o tempo, velho. Cronometre, meu filho. Cronometre. Pode ser se não for incômodo. Sim, digo, não. Não, não é incômodo. Mas eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que eu vou começar a gravar só duas pessoas. Eu não sei. Teve correção. O jogo começou bem melhor dessa vez. Ele inicializou... Ele inicializou... Sabe aquele lag que dá? Inicial não teve. Inicializou assim, bem suave. Deixa eu ver se eu tô... É, não. Eu vou ter que... É... Sair pro menu principal. O jogo iniciou fluindo bem... Bem light, assim, bem suave. E isso me deixou muito feliz, né? Então esse... Bug... Bug fixing deles parece que... Parece que tá dando resultado. Máximos jogadores... Eu e o Marcuan, nós vamos jogar aqui. Sobrevivência, ok? E carregar. Bom... Eu tive que usar aquele... Aquele aplicativo... Que tem no site da própria... Kim Software House, né? Pra poder localizar, cara... Pegar o GPS de onde tá... O satélite, cara. Então... Ah, deixa eu te chamar. Marcou, eu vou te chamar aqui, beleza? Não vou de Discord hoje, cara. Eu não desinstalei o Discord, mas eu ando meio... Nervoso com o Discord. Eu ando assim, meio... Implicado com o Discord. O Discord, ele tá bugando pra mim. Quando eu vou sair do Discord, ele não me deixa sair, velho. Marcuan, boa noite. Boa noite. Opa! E aí, tudo bem? Tudo bom, ótimo. Tudo bom, ótimo? O que é uma mistura de bom e ótimo, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo, cara. É isso aí, o Marcuan criando tendências, velho. Um novo dicionário marcônico. Marcônico. Zoeira, pessoal. Foi mal. É, enfim. Bom, vamos continuar então, Marcuan? Vamos lá? Vamos. É, você viu que teve bug fixing, né? Eu tô no Marcuan do... É VIP. É... Tem um inscrito lá, Aker. E aí, já tem... Oi, Aker. Aker, beleza? DG Oliveira, grande, já tem. DG Oliveira mandou um saudade KSP. KSP, ele vai voltar, galera. Não se preocupem, mas... Eu... Como eu já tenho repetido várias vezes, eu... Esse mês que nós estamos aqui, eu tenho trabalhado até mais tarde. Todo meio, todos os dias. Todos os dias tem sido necessário que eu trabalhasse até mais tarde. E... E é por isso que eu tô fazendo tanta live também. Porque no Twitch você não precisa... Você manda do Twitch, você manda direto pra... Onde que tem? Do Twitch? Acho que eu fui lá na... 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 Pra... Mudar a cor da minha roupa. Do Twitch você manda direto pro YouTube, coisa que facilita bastante. E na verdade, o que no começo era só realmente uma coisa pra facilitar, pra facilitar, pra eu colocar vídeos no canal. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu... Eu ando gostando muito de fazer lives, assim. Eu também que tô virando um cara das lives mesmo, né? Porque junta o útil, que é a facilidade de colocar vídeos... Ei, não é aqui, é aqui. De colocar vídeos no canal com essa interação ao vivo, né? Com vocês. Eu ando gostando disso, cara. Eu não sei, mas... Tem sido legal, assim. Assim, eu não sei. Tá legal, velho. Conversar com a galera, assim, ao vivo. Essa... Essa interação. Eu nunca sei o que vai acontecer quando a gente tá gravando aqui. Quer dizer, a gente tem uma ideia e aí, de repente, algum inscrito sugere alguma coisa e aí, às vezes, acaba mudando o rumo das coisas. Eu quero... Eu quero ver se eu consegui isso, cara. Eu quero ver você diferente. Olha como tá bonito. O astronauta, velho. Olha que chique, que estiloso, velho. Coletão zero bala, jetpack, pá. Muito bom, cara. Excelente. O brinquedo. Tchó. Só que agora eu tô sem oxigênio aqui. Então, mas é isso. KSP é... Não morreu. KSP é a minha origem, né? KSP, você não tá nas origens. O que que tá desligado? KSP só deu uma pausa. Sim, KSP tá pausado, mas futuramente ele volta e a gente continua. Eu espero poder continuar aquela aventura lá que a gente tava colonizando as coisas lá, né? Então... É, os cientistas e o KSP estão fazendo pesquisas pra poder dar tudo certo na próxima. Isso aí. É esse trem aí que ele falou. Ligar aqui. Esse trem? Acho que não ligou, rapaz. Por que, meu filho? Por que não ligou? Nossa, presta atenção. Já tem muito. Presta atenção. Expirador... Expirador... Ai, velho. O que eu fiz, cara? Eu fiz... Ai, fiz cagado também. Expirador e zangar. Tá ligado, velho. Ih, caraca. Por que que tá... Velho, eu apertei ali pra ligar. Por que que não ligou, meu filho? CoyoteBR. Já tem... Sobre... No Man's Sky você vai fazer mais lives quando? Ah, eu... Sei lá. Quando... É que eu meio que não fiz hoje, por exemplo, porque... Sei lá. Tá dando a impressão que a galera tá meio assim, né, velho? De No Man's Sky. Mas eu poderia... Na verdade, meio que tanto faz eu fazer No Man's Sky ou Space Engineers. Tanto faz, mais ou menos, né? Porque no Space Engineers a gente pode ter a companhia do pessoal aí, né? Mas No Man's Sky é single player a princípio, né? Mas... É porque... O povo tá meio aí sobrecarregado, né? Saturado, né? De No Man's Sky. Então, eu achei melhor ficar aqui mesmo. Cara, alguém me explica por que que os respiradores não ligaram, velho? Vou ligar um por um pra ver. Paulo acha... Já tem. Buenas? Buenas, Paulo acha. Paulo acha que quiser ficar aqui no chat se comunicar com a galera, me avisa que a gente puxa você aqui. Vou ficar no Steam. Cara, Macon, a gente tá com algum problema aqui, velho. Oi. Será que o oxigênio tá desligado, velho? Não. Tem gelo? Não, não é isso. O respirador, todos eles estão... Ah, respirador. É, eles estão em vermelho como desligados. Porém, na verdade, eles estão ligados. Deixa eu ver. Deixa eu verificar assim. Se por acaso esse update... Porque, galera, o update, né, é bug fixing, é sempre uma surpresa. Às vezes, os caras consertam uma coisa e estragam outras, né? Olha aqui, eu tô vendo que esse respirador aqui também tá desligado. Oxigênio. Tem oxigênio aqui. O sistema de oxigênio tá funcionando porque tá dando haig ali, né? Então... É... Então, Paulo, você quer que eu te chamo aqui, cara? Ou você quer ficar aí no chat da... da live mesmo? Me avisa aí, cara. Pra mim, o que você quiser, pra mim, tá ótimo. O que eu ia fazer? Marcora, você tá entrando, meu filho? Tá carregando aqui. Já faz um tempinho. Olha. Bom, enquanto você começa a se mover, eu vou começar a fazer aqui os procedimentos pra gente... Pra gente já ir pensando, cara. Não ir pensando, não. Pra gente vazar daqui e já continuar construindo satélites, né? Vocês viram que eu fiz um videozinho que eu chamei de bônus, né? Dos nanites terminando de destruir, é... Terminando de destruir lá a nave do maçaneta. Sei lá, eles estavam terminando de destruir, claro que eu ajudei um pouquinho, aí eu falei, caramba, isso aqui é interessante, né? Por que não gravar e deixar o pessoal ver? Aí foi que surgiu aquele videozinho lá. em verão... Oi, tudo bem? Chegou a malta do chat. Vai saber o que ele quer dizer, né? Só eu é que não sou convidado pra espadinha. Ai, meu Deus do céu. Sério? Não. Para com isso, velho. Pelo amor de Deus. Se põe no meu lugar. Se põe no meu lugar. Vai. Em verão, você é o Jatemputz. Imagina agora se todo mundo começar a te pedir espadinha, cara. Você é o Jatemputz. Como é que você vai reagir? Você vai falar, vai tomar... Não. Porra, velho. Dá raiva, não é não? Fala sério, Mané de espadinha verde. Para quem não sabe espadinha verde aí, que o Liveiro está pedindo, é você pegar um dos usuários aqui do chat e promover ele para que ele possa dar direitos de moderador, Tornar o cara ali moderador para ele ajudar a controlar o chat, né? Algum usuário mais sem noção e tal, ajudar a controlar. Mas imagina, se eu der espadinha para todo mundo, qual o sentido da espadinha, afinal de contas, né? Se todo mundo for moderador, o que será do chat? O Iverão falou que está brincando. Você está brincando, mas como eu sempre digo, eu sempre aproveito para poder... Ai, cara, será que é isso aqui? Deixa eu fechar aqui. Eu sempre aproveito para as deixas para eu explicar algumas coisas para o povo, né? O que será que é isso aqui? O que será que é isso aqui? Engraçado que eu entrei e parece que está todo desconfigurado o meu Space. Tipo, estava em inglês, estava... Estava também, tipo, eu apertava o T, né? Agora já é F. E apareceu aquelas dicas de novo, como se fosse a primeira vez que eu estivesse jogando. Nossa, mas eu senti uma melhoria bastante quando eu passava pelas portas aqui e bugava aqui. Sim, o jogo está fluindo bem aqui, eu estou achando, viu? Bom, vamos lá, vai. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho que fazer? Vou pegar um tanque de hidrogênio. Eu não sei por que, cara, mas os respiradores estão... Peraí, eu acho que eu vou... Você já entrou? Ah, você já entrou, né, Marcon? Ah, eu já tenho um tanque de hidrogênio. Ah, você já entrou, você está falando de hidrogênio? Estou aqui do lado do respirador. Eu quero, novamente, eu quero saber o que está acontecendo, por que os respiradores estão desligados, cara? Verdade. Será que não é falta de energia? Não, senão as portas acho que nem estão funcionando, né? Pois é. E outra também, eu deixei o reator ligado por causa dos nanites. As fábricas, cara, as fábricas de nanites, cara, elas consomem, assim, 2.4 milhões de watts, cara. Assim, é absurdo para manter elas funcionando, sabe? Eu estava vendo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Ainda mais que agora tem uma fábrica de nanites na Antares. Toma cuidado. desligado. Não, olha aqui, olha aqui esse painel aqui do gerador de oxigênio. Ele está desligado, como se não tivesse energia. Ah, agora ligou. Pode ser. Deixa eu ver como é que está a energia da base. Eu vou acessar. Aqui o oxigênio, o tanque de oxigênio está desligado, parece. Como eu falei, o reator da base está ligado, então não tem problema de energia. Assim, o reator está ligado, né? Pois é, isso que eu estou achando estranho. Está ligado, senhor? Confirmei. Deixa eu pensar. Cara, eu acho que nós vamos ter que, eu vou ter que sair e entrar de novo e verificar como estão as opções, cara. Tá. Só testar aqui, olha. Olha, eu liguei o gerador de oxigênio aqui da, da, como é? Sim, em cima desses dois aqui do hangar, né? E aí, o que aconteceu? Estão funcionando? Não está enchendo o tanque, parece que o tanque está desligado, digamos. É, por isso que eu estou querendo voltar lá para as opções, porque eu acho que o jogo está com as opções de oxigênio desligadas, cara. Vai, entra numa, você vai ter que entrar numa câmera criogênica, aí eu posso... Não, acho que, quer dizer, vai voltar o sale, né? É um taristão. Ah, um taristão. É, É, não, eu não, nós não vamos perder o sale. Uhum. Tá, vamos lá, vai. Hum, Coyote.br está perguntando qual a qualidade que tu transmite, já tem. É, então, não sei, velho. Pode deixar que eu estou de olho ali, cara. Deixa eu ver aqui, carregar, carregar mundo, editar, opções, deixa eu ver aqui, opções. O oxigênio está ligado. É, então, o oxigênio está ligado. aqui, ó, ah, será que é isso aqui? Enable, artigates. O que é isso aqui? Ah, olha só, está desligado. Não, não, não é. Pode ser, mas aqui tem outro sentido. Permita a pressurização das naves e das estações. Eles mexeram nisso, ó. Agora inicia, é, desligado. Inicia desligado, é isso. Enable, é just, ah, é por isso que o desempenho está bom, cara. Entendeu? Porque isso aqui causa um impacto bem. Acabei de ver. Causa um impacto grande. Então, qualidade, velho, qualidade, velho, sei lá, velho, que qualidade, eu estou transmitindo daqui, velho. Não me lembro qual qualidade que é, velho. Não me lembro, cara, eu, é que, tipo, eu não vou responder muito essas perguntas, é que eu estou meio concentrado aqui no jogo, eu ando meio preocupado porque a gente está jogando, jogando e não faz muita coisa, cara, eu estou querendo progredir aqui no save. Bom, então era isso, cara, quem se brilha com o pirata? O que é isso? É, é só eu que estou esperando eles brigarem com os piratas? A gente já brigou, rapaz. A gente já distribuiu uma base inteira para os piratas. Pronto, vamos lá. E aí, eu, eu, Opa, tu travou aqui, deixa eu... Toda vez acontece isso, cara. Todo corpo persiste em um estado de repouso de movimento de neão uniforme até que o seu estado seja alterado por uma força. Primeira lei de Newton. Anda bugando isso aqui pra mim, velho, a minha tela agora, a barra de tarefa do Windows fica aparecendo, isso me atrapalha um pouco, velho. E o pior que eu não sei, na verdade eu não sei muito resolver, deixa eu ver. Ah, tá, agora eu achei que já pegou. Desde quando acontece o fundo. É, não, acho que eu já entendi, é só apertar o botão de janelinha do Windows, clica na barra e depois clica no jogo. Já peguei o jeito. Ah, vamos lá então. Isso, Marcon, voltou a funcionar e realmente, cara, o oxigênio ele impacta de maneira negativa no desempenho do jogo, cara. Olha isso, velho. O que faz a gente pensar se realmente qual a necessidade do oxigênio, né, no jogo, né. Mas olha como pesa, cara. É, qual é a necessidade de pressurizar, né, porque, tipo, a gente nem usa tanto, a gente nem tira tanto capacete. Sim, a pressurização é uma coisa realmente a se pensar, hein, cara. Vamos desligar de novo, tava muito fluido e agora tá... Cara, eu não fazia ideia. Acho que por isso que agora inicia, tipo, desligado. Sim, cara, pra não impactar tanto, cara. Vamos desligar isso aqui. Deixa eu ver carregar. Editar, configuração. Assim, o ingra... É, at-enable. Eu acho... Não sei, vamos ver. Vamos ver qual que é a diferença. Tá carregando novamente. Pessoal, eu vou ler o chat de maneira mais devagar dessa vez, tá? Eu não vou ficar lendo tanto. Pra gente poder se concentrar e tentar avançar aqui no jogo, tá? Mas eu vou ler menos o chat. É isso que eu tô querendo dizer, mas eu vou estar acompanhando aí, tá? Fiquem tranquilos. Só que a gente... Eu e o Marcon, né, Marcon? A gente vai estar lendo num ritmo menor. Porque senão a gente, às vezes, sai do foco do que a gente quer fazer. Tudo bem, que se tiver alguma ideia interessante, sim, a gente pode aí... Acatar a ideia e seguir, né? Mas, assim... Só pra vocês ficarem meio cientes aí. Bom, Marcon, o que a gente tem que fazer é o seguinte, cara. A gente tem que começar a colocar bastante itens na Antares e vazar daqui, cara. Eu já tenho a posição do primeiro satélite, Temar. E, aliás, a gente precisa descobrir por que que, afinal de contas, ele não tá se comunicando. O que que aconteceu, né? Vai ser uma descoberta hoje. Vamos investigar. Vamos ver o que que aconteceu com esse satélite que ele tá incomunicável, velho. Cara, e eu queria que os caras implementassem no jogo a tal da termodinâmica, né? Temperatura, né? Mas imagina, se só que o sistema de pressurização já trava, já pesa, imagina, então, o sistema de termodinâmica. Cara, carregou... Perdão, é suave, velho. Bom, enquanto você vai aparecendo aí, eu vou começar a trazer os itens pra cá, cara. Vou trazer uns itens pra cá. A gente já tem a fábrica de nanites, então é só a gente organizar as coisas. Aqui, deixa eu inventar. Eu vou filtrar pela palavra Antares, e aí vão aparecer os contêineros da Antares, e aqui eu vou excluir todos os slots que estiverem vazios, eu vou esconder, né? E deixa eu pensar, então, a Antares tá cheia de... Nossa, ela tá cheia de... Você ainda não entrou, né? Tô entrando, tá carregando o mapa. Tranquilo, tranquilo. A Antares tá cheia de... Não, carrega até mais rápido, né, cara. Sei lá, eu vou encher a Antares de trem, né? Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos um satélite hoje, né, Marcão? Sim. É, primeiro tem que descobrir o que aconteceu lá. A gente tá... O legal é isso, a gente tem que agora fazer uma manutenção lá no satélite, que é parar de funcionar. Sim, descobri o que aconteceu, afinal de contas, né? É, eu não sei, eu tô enchendo um pedido de coisa, então é que ela não fica muito pesada, né? Também, na pior das hipóteses, se faltar alguma coisa, a gente minera, tem a... Minera. Vai lá minerar e tal. Vamos fazer o que der pra fazer hoje, né? Eu acho que vai precisar levar bastante, provavelmente, oxigênio, boto, né? Boto, sei lá como chama isso. Urânio, vou levar minério de urânio também, porque eu sei que urânio tá meio em falta, viu, cara. Depois, quando eu andei deletando umas naves, aí aquelas naves estavam cheias de urânio, sabe? É. É. Aqui tem mais uma coisa. Ó, tem... No container 4 da Antares tem um oxigênio boro e dois hidrogênio. Eu tenho... Comigo, um de oxigênio e um de hidrogênio. Ok. Acho que se fizer mais de dois de cada, tá bom. Beleza. Então, cuida disso aí que eu tô enchendo anotares de itens aqui. Caraca, o... Vitrogênio é a 666. Oligote de níquel. Se bem que o pessoal fala, né? Eu falei em 666, que é o número que tá aparecendo aqui, né? Eu lembrei do tal, que o pessoal fala que o número da besta é o 666, né? Só que eu li em um lugar aí que encontraram manuscritos, não sei o quê, antigos e tal, que disseram que o número da besta, na verdade, é 616. Ai, que medo. Caraca, velho. Que intenso. É ator da base? Cara, vamos levar o urânio da base. A base tem bateria e tem painel solar. Vou levar isso aqui também. Vou levar isso aqui também. Vou levar um pouco de propulsor também. O que é que eu quero, né? 200, 200, 300, 400, 400 propulsores. Não precisa de tudo isso. É engraçado que o da Antares está ligado. O quê? O pressurizador da Antares. Então... O respirador. Ah, ele está ligado? Ele está amarelinho aqui. Ele está tentando pressurizar. Sabe o que eu acho? Quer ver? Vamos fechar as portas aqui. Ah, não. Mas apareceu aqui. Está escrito. Oxigênio Disable in Work Selling. Ah, tá. Então, tá bom. Marcuan, estamos prontos para vazar, cara. Estamos prontos, cara. Vamos atrás desse satélite, vai. Se você quiser ir fechando as portas... É, eu acho que desconfigurou um pouco a... Aliás, eu não sei como estão as nanitadas aqui. Tem uma coisa que a gente não terminou, velho. Não, tem uma coisa que está me incomodando, velho. Marcuan, eu tive uma ideia, cara. Você lembra aqueles upgrades lá? Eu acho que a gente consegue fazer mais dois upgrades, cara. Eu acho, não sei. Isso, tira daí, por favor. Eu acho que a gente consegue fazer aqui, cara. Vamos ver se... Tem que pegar aqui uma serra para mim. Amado. O que os caras estão falando? Quero mais... Quero mais briga. Quero que vocês ataquem a nave em cima da base. Assim que é delícia para travar PCs, meu Deus. Vamos lá, vai. Você já desmontou. Desmonta lá aquele ar-tight ali, por favor. Ah, que beleza. Vai dar para colocar mais dois. Dois ou três upgrades, não sei. Depois a gente coloca a passarela aqui em cima. Três. Dá para botar três. Sim, então. Vamos colocar o quê? Será que a gente coloca tudo de nanites? Construção, né? Construção. É, isso. Construção. Para aumentar o número de nanites, né? Não, aumenta a capacidade de itens que um nanite consegue carrega. Ah, é isso. Então, é nanite constructor upgrade, né? Isso. Vai ser isso. Vamos lá, que eu queria. Então, vamos colocar só isso mesmo, né? Ou só que a gente coloca pelo menos um de velocidade. Vamos colocar um de velocidade, vai. É, é. Põe ali no... Você faz o de velocidade, né? Boa. Caramba. A gente já pode até colocar as passarelas aqui. Ué. Será que dá para colocar? Pressione R to change block size model. Sim, é porque nessa nova atualização, eles melhoraram aí o sistema de craftar esse negócio aí. Deixa eu ver se eu... Só que eu estava vendo o vídeo lá. Ah, cadê as passarelas? Tô meio estranho. Nossa, cara. O que aconteceu com as passarelas? Eu só tô vendo um tipo de passarela aqui, hein, cara? Mudou isso aí também? Acho que é isso aqui, né? Press R to change block size módulo. Módulo de bloco, tamanho do bloco. Será que é... Ah, tá. R to change... É, deve ser... Nossa, agora apareceu uns maisinhos, assim, não. É. Então, isso tudo já estava implementado no outro... No Space Genius que é necessário. A gente já comentou isso, né? Que esse aqui é uma opção stable, né? O cara mais... Ah, entendi. Todos esses que tem um maisinho, eles têm tipo uma forma alternada. Ah, é? É, uma forma diferente. Ah, entendi. Ah, bom. Então, então o que eu tenho que fazer? Tem que... Ah, eu aperto mais, é isso? Deixa eu ver. Caraca. Não sei, hein, velho. Não, acho que é R, né? Deixa eu testar aqui. Nossa. Ah, que louco. Agora é possível colocar o bloco de... Nave pequena, olha. Solto. Ah, é? Sério? Ah, mas... É. Mas grudado na própria nave? Ah, tá solto, entendi. Não, é solto. Cara, mas tem uma coisa que tá mexendo louco aqui, que é... Onde foram parar os outros... Tipo, os outros modelos de maçanela. Aqui só troca o... Pois é, aqui, pelo que eu tô vendo, só troca o... Ah, eu acho que eu entendi, cara. O tamanho. Deixa eu ver. Eu aperto mais... Será que é Shift-R? Shift-Mais. Aprendendo com... Como se joga Space de novo. Nossa, os caras mudaram. Tenso bagulho, hein, cara? Cadê a ajuda? Press R to change block size board. Ok, isso aqui. Não é isso. É só pra trocar de pequeno pra... Sim, mas ainda não resolve o nosso problema, né? Ah, é bolhando o mouse. Scroll do mouse. Ah, é? Tá. Tá, então tudo bem. Vamos lá, sete. R. Ah, bom. Ok, legal. Ficou bom, ficou bom. Gostei. Gostei da atualização. Só que eu não consigo colocar aqui. Eu também não. Ah, tá. É, eu consegui aqui. Agora eu consigo. Ah, você colocou assim. Não, é porque não tinha ligação, velho. Precisou colocar isso aqui pra dar certo. Ah, tá. Não, mas... Não, mas... Não, mas pera lá. Não. Acho que melhor desfazer. É... Pera aí. Pode... Caralho, esses danites tão loucos, né? Pera aí. É que eu tô vendo aqui que a gente precisa fazer um acabamento aqui, cara. Ah, eu soltou. Ih. Aqui, cara. Falta o acabamento aqui, né? Poderia ser... Acho que mais uma câmera criogênica desse lado aqui, ó. Ou até duas, na verdade. Alguém em cima e lá embaixo. Deixa eu ver. Uma câmera criogênica aqui. É um pouco estranha essa câmera criogênica aqui. Não, para, Anit. Caraca, velho. Anitada do louco, cara. Não, cara. Eu vou fechar isso aqui normal, né? Até a gente pensar em uma coisa melhor, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um pouco bonito aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Pronto. Até surgiu uma ideia melhor aqui, isso mesmo. Nossa. Nós ganhamos espaço aqui, não é mais? Não. Fechamos. É por causa do airfight. Que ele tirou. Sim, sim, sim. Tá bom que ficou mais espaçoso, né? Aqui tem. Max Space. Já tem seu lindo. Ah, viajou, né? Se não me mandar salve, vou no ratinho pedir... Ai, caraca, velho. Ai, meu Deus. Não vou mandar salve. Pode ir no ratinho pedir dele, né? Tudo certo, hein, Marquandle? Acerto agora? Por que você põe essa cor, cara? Não, eu... É só pintar de volta. Peraí. Ai, eu esqueci que solta tudo agora. Nossa, eu destruí o negócio de baixo. Bugado. Pô, tudo bem. Eu ainda nem despego isso aí, né? Nossa, velho. Engraçado que a gente mira na plataforma, só que marca o negócio de trás. Deixa eu jogar uma coisa fora aqui. Fora não, dentro do... Pra poder tirar. Eita. Superfumbitor. Que zona que tá esquina. Agora sete, speed upgrade. Não, eu tava pensando em botar... Ah, aquele com uma barrinha aqui, sabe? Que barrinha? Esse... Tipo esse aqui, ó. Nesse... Nesse daqui... E nesse daqui. Aí só aqui que falava aberto pra mexer no computadorzinho. Ai, levei choque. Você levou choque? Hum, hum. Ah, põe aí, fica bom? Não sei. Eu queria ver. Eu vi aí. Ai, que medo de quebrar o negócio, pode. Ah, isso daí desconcerta. Aí, ó. Vamos fazer um lado assim, só pra ver se... Ih, não, mas peraí. A hora que você soltar lá, vai soltar os dois. Tem que começar por lá primeiro. Não, pois é. Então, ele se dava... Calbuliço, né? Ah, ficou bonito, cara. Vixi, não consegui colocar agora. Ah, consegui. Vixi. Ah, porque tá cheio de coisa aqui. Ah, tá cheio de coisa aqui. Aqui, cara. A pressa, não espere. Não, seu... Ah. É só pintar. O que isso aqui não faz direito? Mesmo. Não, cara, velho. Já, eu tô arrumando aqui. Pronto, boa. Pronto. Show, 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 show. Legal, cara. Legal. A gente acessa aqui. Ai, tô me choque de novo. Acho que vou colocar uma aqui. Não vou chegar perto. Quebrado isso aqui. Ai. Ah, gostei do negócio do scroll, né? Tudo bem aqui. Às vezes é complicadinho. Espera aí. Não, vou atirar aqui e mudar aqui também. Sim. Ah, só que eu acho que não vai dar... Ah, não. Tive uma ideia pra botar aqui. Não, vou atirar aqui também. Tira essa criuda aí, vai. Não, não. Não, não. Tira essa criuda aí de novo. Aqui. Pronto. Aí. Tchau, criou. Aí tem uma pessoa aí e caiu o corpo. Ei. Que isso? Não, 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 não. O tech tava aqui. Ai. Saca. Não, não. Não, não. Olha, ele tá cheio de tanques de hidrogênio. Também. Que ótimo. Nossa, o tech atrapalha até quando ele não tá velho. Impressionante, cara. Meu Deus do céu. É, as coisas dele aí, meu Deus. É, as nanites pegam, né? Desce, né? Não, pegam o tech. Ai, meu Deus. Que isso, velho? Tudo explodindo, cara. O que? É, o arte mesmo. Explodiu as coisas dele, mano. Acho que o nanite pegou a mochila, mas deixou as coisas. É. Não sei. Aí, ó. Agora a gente já... Já tem tanque de hidrogênio suficiente. Agora a gente coloca isso aqui. Plaque interior. Plaque interior. Cara, isso é engraçado. Ó, pô, ficou legal, hein? Adorei isso, cara. Eu acho que... Puta aí. Ah, puta aí. Tem que finalizar o acabamento desse lado agora, né? Também. Tem um esquema, né? Tem essa cadeirinha aí. Acho que aqui pode ser tudo tampado. Não precisa ter essa... É, pode ser. Aquele buraco lá, ó. Sim, 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 sim. Isso. Boa. E se a pessoa andar mais um passinho aqui enquanto estiver ligada, ela morre. Eletrocutada. 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 Isso, cara. Ficou show. Nice. Very nice. Espera aí que aqui eu tive uma outra ideia. Que medo. Deixa eu ver com essa aqui. Não. Não. Pra que complicar a vida? Não. Não, cara. Coloca-se normal. Não, tá destruindo a sua média. Não, velho. Não. Como assim? Difícil aqui, cara. Difícil aqui. Eu tenho uma ideia boa e set ruim, velho. Deixa eu colocar aqui. Você colocou do lado errado aqui, velho. Como assim? Que medo. Você tá seguindo fazendo as outras? Aí, ó. Não, tá. Tudo bem. Que ficou com alguma outra. Ah, tá lindo. Não, ficou bom. Mas tudo bem. Foda-se. Vamos lá, então? Vamos vazar, cara? Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Eu vou... Cuida aí das coisas aí, cara. Eu vou pilotar essa... Essa louca dessa... Monstro aqui. Deixa eu dar uma olhada. Se tá tudo fechado. Tudo fechado. Eu sou tipo... O aeromoço. O aeromoço que chama? Comissário de bordo. Comissário de bordo. Comissário de bordo, velho. Comissário de bordo. Comissário de bordo, velho. Só que não tem... Verifica se todo mundo tá com cinto. É. E... Ai, droga. Tem que... A gente verifica se tá tudo... Só que, né? Detalhe, né? É. Se não tá tudo quebrado, né? Porque... Space bugs. Nossa, olha só, velho. Vou até tirar um print aqui. Do que, cara? O print screen. Não! Saiu do jogo. O print screen. Bom, agora é esperar o hangar abrir pra gente poder tirar a Antares daqui, né, velho. Hum. Já tem melhorada. Boa na Antares, hein? Qual a versão agora? É. Boa. Boa pergunta, Red Hunter. Assim, me lembrou uma coisa que eu preciso postar essa nova versão. Atualizar. Atualizar lá na oficina. Porém, essa versão da Antares, na verdade, é uma versão com mods, né? Então, tem a versão mod free e essa aqui com mod que é o... O Danitz. O Danitz, né? Obrigado, Mark. E... Não sei qual versão, cara. Não me lembro agora. Tem que ver lá qual é a última. Nossa, olha isso, velho. Que, cara? O que cê tá fazendo? O negócio abrindo. Ah, o... Não, eu tô na visão externa. Ah, tá. Aí, tipo... Fica uma câmera como se ela estivesse nesse teto, assim. Aí, filmando a Antares por cima. E o negócio abrindo. Parece filme, sei lá. Ah, que legal. Não, tá com uma... Uma cara de filme isso aqui mesmo, né, cara? Tudo... Tudo funcionando. Um hangar desse. Ó, legal. Tecnológico e tal. Uma nave... Tá até bem legalzinha, né? Uhum. Isso aí. Tá bem... Opa, não. Não quero ter essa visão aqui, não. Essa aqui. Essa visão. É... Isso aí. Chegou a hora da gente ir lá ver o que tá acontecendo com... Com o satélite. Você consegue acessar algum dos satélites temar? Vê se hoje tá funcionando. Um... Não. Só não tem na Orbital Márcio. Tá. E o Jump Drive Ring. Sim. Mas olha só. Eu... Comentei, né? Que eu usei aquele programa. E... Eu consegui o GPS do... Eu peguei o... O GPS do primeiro... É... Temar, né? O Temar Sat01. Que se a gente conseguir conectar... Ver o que tá acontecendo com o Temar Sat01. Teoricamente os outros vão funcionar, né? Então... É o seguinte. É... Eu vou pegar aqui o novo GPS. Vou adicionar aqui... No... Deixa eu ver... Novo da área de transferência. Deixa eu ver se... Temar... Temar Sat01. Mostrar no HUD. E, cara... É... Marquan. Eu vou te passar aqui pela Steam. Oi. E aí você cola aí... Cria um GPS pra você ter também o GPS, beleza? Então... Deixa eu passar aqui o Steam. Ok. Tá aí, ó. Mandei aí pela Steam. E agora a gente tem... A gente só tem que seguir esse GPS e tentar descobrir o que é que aconteceu... Com o satélite. Shift Tab... Deixa eu ver... Essa visão que você mandou aí... Marquan. Parece... Essa é a visão que você tava tendo? É isso? Que você mandou aqui no... Chat? Não. Essa aí foi depois que abriu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é? O que que eu tinha que fazer mesmo? Ah, tá. Colar o GPS. É, colar o GPS. E... Bom, vamos lá. Vamos lá. Novo da área de transferência. Tem marco 71. Vou mostrar no HUD. Sabe o que eu tava pensando? Olha que interessante, Marquan. Eu vou salvar, né? Porque assim... Não, tudo bem. A gente pode fechar remotamente, né? Eu mando um comando pra base pra fechar. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui é desconectar a Antares da base. Deixa eu ver o primeiro. Eu vou... Tô fazendo os procedimentos aqui, tá? Como é que tá o... O reator da... Da Antares de... De urânio? Parece... O reator tava desligado, parece que o da Antares tá desligado. Tá bom. É, então você liga ele pra gente, por favor. Ligado e produzindo... Isso. Doze... Quatorze megawatts. Isso. E você... Você falou produzindo, me lembrou também. Coloca uma das refinarias pra... Refinar urânio também. Só por garantia, vai. Por favor. Enquanto isso, eu vou desconectando aqui. Ok. Refinaria Antares 1. Desconectar. Pronto. Acabei de desconectar da base. Refinaria... E acabei de desligar... Aí. Ok. O próximo passo é... É... Acionar as turbinas. As proporções atmosféricas. Já começaram a funcionar. Reator Antares... Cento e vinte e dois quilos de urânio. Cento e vinte e dois quilos de urânio. E o reator produzindo, acho que doze... Você falou doze megawatts, é isso? Isso, doze megawatts. Será que as naves estão todas conectadas? Agora passou pra oitenta megawatts. Oitenta megawatts? Não, tá numa média de... De oito... De quarenta megawatts. Uma média, assim. Marcou? Pronto pra partir. Tá subindo e caindo. Pronto pra partir? Pronto. Acima. Tudo bom. Faz tempo que eu não piloto ela. Não me lembro direito, mas vamos lá. É... Aqui, vamos lá. Vou começar... Deixa eu ver... É, acho que tá tudo certo. Então, vamos lá. Acionar os propulsores acima. E acho que é isso, velho. Vamos lá. Quarenta e oito quilo newtons. Sessenta. Meia meia. Sessenta e dois. Já era pra ela tá subindo, hein? Deixa eu ver alguma coisa. Deixa eu pensar. Continua. Começou a subir. Começou. Aí, garota! Boa! Aí, menina! Marcoula, você consegue acessar? Não, deixa que eu faça isso. Eu vou fazer mais rápido. Tem mais intimidade. Ok. Fechar. Fechar hangar. Vou executar aqui. Ih, caramba! Ah! Droga! Tem que ligar a antena da Antares. Antena... Eu vou ligar essa deco mesmo. Difusão. Raio de fusão dá um metro. Eu aumento? Pode aumentar. Deixa eu diminuir a potência da Antares. Eu não quero que ela pegue a velocidade agora. Deixa eu diminuir. Eu quero que ela fique apenas pairando no ar. Você consegue... Você tá se conectando com a base? Não. Deixa eu tentar. Ah, agora eu tô. Não, consegui. Tranquilo. Deixa eu ver. Fechar. Tempo. Fechar. Andar. Começando. Pronto. Tô... Meu Deus. Não. Why, Ryan? o cara tá indo embora cara olha a missão que eu tô tendo aqui cara foi embora ela tem uma missão para cumprir eu vou com a gente eu sei nós é o que foi isso cara eu vou morrer você vai morrer velho ela tá indo embora velho eu fiquei carolho eu fiquei eu egetei cara o aceito do piloto onde eu vim parar eu dei de cara no chão é que se eu diminuir a potência não sai do alcance aí depois dividir demais foi mal vai na hora de aumentar demais o negócio fechando a gente aqui é caraca tinha que acontecer a gente vai fazer isso né lógico né não tem graça Antares auto-eficiente vai embora fazer o trabalho ela não precisa de ninguém ela vou eu né competentes aí ela vai lá faz um satélite cara velho nossa que foi porquê aquilo cara e o cara e matou todo mundo de riso Nossa velho foi tenso e a nossa eu achei que ela ia conseguir parar velho conseguiu não cara e poxa cara me faz pensar será que será que com essa tá fazendo o falo a Fábio não é pesado para caraca velho a vontade estou caindo fora daqui tá ligado meu irmão tá ligado como é que ela quebrou tipo o que bit que foi embora só foi embora velho e eu não quero não quero eu só tô engraçado assim olhando a tá ligado embora velho eu fiquei de cara assim no chão eu vi bem ridículo aquilo cara é nossa velho ai velho fiasco tá então agora é o seguinte é antes de partir vamos ligar a antena né porque toda essa confusão foi porque eu não tinha eu não tive como mandar o um sinal para a base velho foi bom que a gente tinha que ver urânio tem deixa eu já acionar aqui a antena toda a confusão foi culpa do jato foi cara eu assumo velho foi culpa minha não eu vou eu ia mandar tarefa para mim só que aí ele foi tentar fazer deu merda pode brigar pode brigar comigo foi culpa minha tá abrindo foi tudo culpa do tec ninguém mandou o tectal na cama né que eu vou botar a culpa dele vai desconectando da base desligando o coletor foi o at-br tudo culpa do pé é a pena tá então nós temos engraçado engraçado que só parece uma antena e a Antares ela tem duas antenas porque que eu não vejo eu vou jogar alguma coisa a antena ah eu já sei a outra antena na verdade tá sem nome é tá sem nome exatamente isso eu vou colocar a antena Antares que é para resolver isso ai meu Deus foi engraçado aqui aqui achei a rádio difusão vou colocar o nome de antena Antares e a antena Deco essa aqui fica desligado ok agora sim agora sim agora sim tudo certo eu vou mostrar o nome da nave ok ah ligar né ligar a antena ok Marcon tudo pronto podemos ir eu tô carregando aqui ainda tá tudo bem ai tô chegando tranquilo tranquilo eu tô entendendo ai nossa carrega tipo o mapa já já tá instantâneo carregado cara agora eu tô preocupado não fica demorando mesmo se essa coisa dinamite aí não ficou tão grande aliás tão pesado será que ela vai conseguir voltar em descobrir né futuramente não acho que sim eu acho que só faltou potência né que pode ser um valor fixo né pode ser talvez tenha andado pouca potência você tá aqui né deixa eu ver só filmar você já já estou tá isso sim a pode ficar um cinto é coloca o cinto e deixa eu ver tudo certo seguinte deixa eu pensar é vamos subir um pouquinho mas eu vou eu vou é parar no ar assim entendeu mas não vamos cair dessa vez não tá acionando os profissões atmosféricos vamos subir devagar para dar tempo da gente e dar o comando de fechar o portão e eu tô aumentando a profissão bem lentamente quero que ela suba bem lentamente também o corpo do tec é tão pesado e a Antares caiu tá bom vou dar o comando aqui para base para fechar o portão e fechar a cara eu acho que não é uma boa ideia não porque lembra daquele sensor mas aquele sensor detectar agente tipo no meio da programação e fechar não vai bugar porque ele vai a gente falou que lá nem tá funcionando eu acho uma coisa eu acho eu não achei a que eu não a gente já tá fora de alcance já agora a gente já tá bom força total assim então sabe o insta não é o que eu acho que eu acho que eu não acho que é um Deixa eu só tentar me localizar, cadê? Tem mar, cadê? Foi se eu estou acima, eu estou vendo que ela está subindo, mas com uma certa dificuldade. Eu acionei os profissores de íons também.